A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma questão de raciocínio, de velocidade também. Ele tem essa rádio mais colada. É colada com o nível, não, não. O que não? Partiu. Pode caber na nuca, entre a água e o chão. Vai imunizar. Uma questão de raciocínio, de velocidade também. Ele tem essa rádio mais colada. É colada com o nível, não, não. Estou pegando, partiu. Pode caber na nuca, entre a água e o chão. Vai imunizar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL